Hoje o Circuito fala sobre uma linguagem artística que aproxima a música do teatro. Vamos falar sobre ópera e te levar para conhecer os bastidores de um espetáculo. É isso mesmo, o Circuito começa agora. Onde é que a ópera surge? Como ela se desenvolve? Um pouquinho da história da ópera. A ópera surgiu de uma necessidade de um grupo que se chamava Camerata Fiorentina, na Itália. Eles queriam recriar a linguagem da Antiguidade Greca. E eles chegaram à conclusão que o coro grego não falava, mas ele cantava. Criaram o Recitar Cantando, que é o recitativo. A ópera nasceu do recitativo e aí depois ela foi se desenvolvendo. E quando se trata de ópera, a preparação dos cantores líricos vai muito além da voz. É preciso todo um trabalho cênico. E é claro que isso exige muito de todos eles. Eu estou aqui com o Andrei e a Camila. Andrei, como é que funciona todo esse trabalho de vocês? Então, né? É um trabalho que tem um início de preparação vocal e estudo do texto, estudo da ópera, né? Estudar o texto em... a ópera Pescadores de Pérolas é uma ópera em francês. E ter um estudo com o professor para a pronúncia sair correta. Contracenar com cantores experientes, né? Também isso ajuda muito. Isso ajuda muito, assim. Porque eles te passam uma segurança, né? Eles te passam, estão ali junto com você na cena. E te passam uma segurança. Trabalhar com a Camila, com o Fernando, com o Leonardo Neiva. Então, isso para mim está sendo, assim, uma experiência extraordinária. E Camila, quando a gente assiste a ópera, né? Tem todo o glamour em cima do palco. Mas quem está ali na plateia e não viu os partidores, não está sabendo o que está acontecendo. Como é o caso dessa joelheira que você está usando. Conta a história dela. Então, a joelheira é necessária para a Leila, viu? Eu, no começo, não sabia como iam ser as cenas mais fortes e tudo. Porque a Leila é um personagem que ela inicia de maneira tão etérea, tão suspensa, tão sacerdotisa, intocável. E depois o enredo, ele vai se desenvolvendo e aí ela fica vulgarizada, ela fica exposta. Então, o Fernando Meirelles está abusando super disso. Eu estou adorando, porque ela joga para lá, joga para cá e ela dá tapa e ela tudo. Então, é necessário a joelheira agora, né? Na hora da ópera, não dá para usar porque atrapalha completamente o figurino. A ópera fez e faz história no Pará, em Belém, e o Festival do Teatro da Paz e o próprio Teatro da Paz são testemunhas disso. Gilberto, qual é a relação de Belém com a ópera? Bom, ela antecede a inauguração do Teatro da Paz em 1878. Havia aqui um teatro chamado Providência e que não tinha mais capacidade de albergar aquelas pessoas que gostavam de ópera, que era uma coisa tão em voga no século XIX quanto hoje, né? Então, o Teatro da Paz vem em função disso. Esse teatro foi criado para ópera, embora ele depois tenha se tornado um teatro múltiplo e é hoje assim. O Teatro da Paz tem uma joia dentro dele que se chama Acústica. Eu acho que essa acústica prodigiosa se deve, portanto, ao teatro acabar na sua própria ferradura, sem galerias, e nas cadeiras de palhinha, de madeira, que não absorvem o som como o veludo dos teatros de hoje absorvem. Olha, durante o espetáculo eles ficam aqui escondidinhos, mas estão presentes o tempo todo. Eles são a orquestra que atua durante a ópera, são parte fundamental do espetáculo, mas eles ficam localizados em uma espécie de fosso. Como esse espaço também ajuda a construir essa acústica tão especial? A acústica do Teatro da Paz é conhecida como uma das melhores do país, né? Eu já trabalhei em vários teatros de ópera no país e a acústica daqui é sempre vista como referência. Ela é vista como uma acústica que dá privilégio a quem está no palco. Ou seja, os cantores, durante uma ópera, uma resta de ópera, os cantores conseguem se projetar acima da orquestra que está no fosso. Parte da ideia desse posicionamento é justamente para que a orquestra não soe mais alto que os cantores, né? A acústica aqui do teatro tem algumas características que ajudam bastante. Uma delas é o fato de você ter conservado as cadeiras do teatro com a palhinha dela e não com acolchoado. Isso interfere também na construção. Ajuda bastante, porque é um acolchoado, ele suga bastante do... Então, alguns teatros históricos do Brasil, que todos tinham como original essas cadeiras de palhinha de Paris, que chama, eles trocaram agora para o conforto do público, né? Eles colocaram acolchoados de veludo, etc. Então, esses materiais sugam o som, né? Aqui não, aqui manteve-se a palhinha de Paris, que ajuda bastante. Outra característica é o fosso vazado. Você vê que o fosso, ele não é uma parede fechada, ele é uma parede que vaza para o outro lado, né? O som pode sair daqui e pode chegar ao público melhor, né? Como é a preparação da orquestra para esse espetáculo? A preparação da orquestra, geralmente para a ópera, leva alguns meses, né? E a orquestra ensaia mais de uma ópera ao mesmo tempo. Então, por exemplo, esse ano, nesse festival, nós estamos fazendo os Pescadores de Pérolas, né? E nós fizemos a Ceia dos Cardeais, que foi uma ópera redescoberta de um compositor paraense, Iberê de Lemos. Então, ao mesmo tempo, a orquestra ensaia duas, três óperas, o que seja. E, para isso, nós fazemos um cronograma todo acertado e tudo mais. E, geralmente, a preparação é cerca de dois meses. Involve quantas pessoas, mais ou menos? A orquestra, só na orquestra 66, que é um número muito bom para uma orquestra de ópera num fosso desse tamanho, que não é um fosso gigantesco, é um fosso mais para a ópera italiana ou francesa, do que, por exemplo, aquelas grandes óperas alemãs, de Wagner. O papel do cenógrafo é fundamental, né? Porque tu tens a missão de meio que transportar o público e quem está envolvido ali na ópera, né? Para aquele cenário, para aquele local, para aquela história. Como é que funciona a tua busca de referências, todo esse teu trabalho de pesquisa para essa montagem? Então, todas as histórias que a gente conta de ficção, no teatro, na ópera, no cinema, na televisão, elas, dentro dos seus roteiros, já existem indicações muito importantes, que são as rubricas. Então, no caso dos pescadores de pérolas, do ceilão, há muitas relações com Belém, com a região amazônica, com essa quantidade de água em volta, com essa situação meio insular, né, de ilha. Tudo que a gente pensou em termos de estruturação e utilização do miriti como elemento construtivo e objeto de cena, foi super bem sucedido, um material extraordinário, que não tem nenhum, nada sintético parecido. É uma fibra natural incrível e ela, na cor dela mesmo, funciona muito bem. E tão importante quanto o cenário, para ajudar a contar a história da ópera, é o figurino. E aqui ao meu lado está a Verônica Julián, que é figurinista, e vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre essa dinâmica. Verônica, como é que funciona o teu trabalho? Ah, eu acho que a importância do figurino é que você compõe o personagem. Se você visse os cantores chegando com a roupa deles, você não conseguiria se transpor ao universo onde a história é contada. É uma ópera que se passa no Sri Lanka, né, no antigo ceilão, que é uma ilha da Índia. Então, a gente fez uma pesquisa toda dos figurinos indianos, e a preocupação é que é uma história de pescadores, né? Então, a gente compôs o figurino vestindo pescadores, e não reis, rainhas e princesas indianas, que geralmente é o que a gente costuma ver. Aaaaaaah! Aaaaaaah!